Salve, rapaziada! Vamos aqui acabar o nosso Brasileirão, do nosso Rumo ao Estrelato 2022. Temos aqui três jogos para a gente encerrar essa nossa primeira temporada. Depois que a gente acabar os jogos aqui, a gente dá uma olhada geral como foram os campeonatos, nossos números e tudo mais. Antes, queria falar uma coisa aqui para vocês. Muita gente perguntando, meu Deus, Lucas, cadê o Rumo ao Estrelato? Calma, rapaziada, calma que tá saindo. Tá saindo aí, tá. Muito obrigado pelo seu apoio. Já vai deixando o like para apoiar cada vez mais. Então é o seguinte, a gente tá na segunda posição e, manos, três partidas. Dá para fazer nove pontos. Só por um milagre para a gente conseguir levar esse brasileiro aqui. O Atlético Mineiro teria que perder todas as partidas e a gente vencer todas as partidas. Doideira, né? Só que assim, a gente tem aqui, ó, Internacional fora, Flamengo em casa. São jogos complicados. Vamos começar com tudo aqui. Pelo menos tentar deixar o nosso, né? Já que a gente teve um campeonato brasileiro de recuperação. Nós, eu digo jogador. Porque o Atlético Inês teve um campeonato até equilibrado, né? Sempre ficou ali entre os dez. E aí, no final do campeonato, deu uma arrancada boa e vai terminar aí, provavelmente, na segunda ou na terceira posição. Primeiro jogo contra o Inter. Vamos lá. Ó, torcida do Inter apoiando o time. Beira Rio lotado. E a gente vai aqui tentar fazer uma coisinha chata no Beira Rio, né? Vamos tentar vencer essa partida. Eu dominei mal aqui. Quase deu certo o passe. Aí, vamos. Boa bola. Se manda ali, vou entrar na área, hein? Faz o cruz... Nossa, sem hora, filho. Aí, precisa cruzar, não. Então, chuta que é mais fácil, né? Cruzamento horripilante. Deixa eu ver quem é esse cara que tá jogando do nosso lado aqui, manos. Quem tá jogando na direita aqui é o Ayrton, manos. Ele que fez essa jogada maravilhosa. Então, aí, Ayrton vai ser o meu companheiro aqui. Pelo menos, começou jogando, né? Ó, o Atlético tá bem na partida. Bora, Ayrton. Boa jogada. O time trabalha. Lá na ponta. Lá vem o Atlético procurando espaço. Calma. Boa! A bola vai chegando. Ai, era um passe mais pro lado, Jorginho. Ele meteu a bola na frente, mano. Era só rolar pra gente, velho. Que chance. Eu ia chutar de frente pro goleiro. O Atlético tá bem. Calma. Passe errado. Bate de esquerda mesmo. Não é a perna boa, mas chutou bem. Rapaz, o Atlético começa nessa pressão aqui chata pra cima do Inter. Boa. Boa bola, boa bola. Tocou. Jorginho. Agora chuta. A batida. Vamos lá. Gol! Ele marca. Ele crava. Mano, eu não esperava. Fiquei até meio apreensivo. Falei, vamos lá. O gol. Tá ligado. A bola sobrou pra gente. E notem que o Jorginho dominou sem querer, cara. Olha o passe. Era pra mim, eu acho. O Jorginho dominou sem querer. Levou o goleiro. Fez um milagre no primeiro chute. Aí depois ficou fácil. Não tinha goleiro. Não tinha zagueiro. 1 a 0 pro Atlético. Já solta a bola aqui. Foi boa bola, hein? Boa bola. Vamos fazer o cruzamento pra dentro. Boa bola. Batida. Perdeu, Jorginho. Tava fácil, hein, Jorginho? Não vou julgar muito, né? Porque, mano, as vezes acontece. De eu perder um golzinho assim também. Beleza? Mas, por enquanto, o Atlético faz uma partidaça. Vamos lá. Segundo tempo. Já chega a marcação. A gente já vai tabelando lá na ponta, ó. Boa tabela. Tocou bem. Tentei cortar. Chegou bem na hora. Aí, ó. Linda jogada. Lá vem o Atlético de novo. Tá jogando muito. Vou pra área. Cruzamento. Passa por todo mundo. René bateu pra frente ali. Deu sorte. Ficou com o Lisieiro. Olha essa pressão, cara. Quatro jogadores aqui no canto. Mano, o Atlético Inês fazendo uma marcação pressão fora de casa. Bizarro, mano. Tipo, tá jogando muito. Boa bola. Boa jogada. Vai, Ayrton. É tua. Ah, Ayrton. Tá preso no chão, pô. Vamos correr. Vem Shailon, sai Jorginho, mano. E a torcida do Inter continua cantando muito. Opa. Boa jogada. Aí. Caramba. Sai com a bola ainda, mano. Que sorte. Bora, Atlético. Fazer mais umzinho. Tô chegando na área. Boa bola. Toca atrás. Vai. Vamos. Não entra. Inacreditável quem chega. Tira dali. O Inter, mano. O que que foi isso, velho? Bola pra frente pra gente brigar. Ó, o Shailon chegou na... Ah, Shailon. Não perde essa bola, Shailon. Vai acabar a partida. Vai acabar a partida. Já pedi a bola pra ele chutar e acabar, ó. Final de jogo. Mano, que vitória espetacular. Espetacular. O time jogou muito. Tá morto o jogador do Atlético-Guinês. Deve estar se lamentando porque o Galo deve ter empatado ou vencido, né? Então acabou a nossa chance de título. Que já era, tipo, impossível, né? O Atlético-Guinês ganhou de 4x0 do Botafogo. Então, confirmado. Atlético-Guinês aí campeão da Série A com 76 pontos. Ainda pode ter mais duas vitórias. A gente chega a 69 pontos. Uma campanha magnífica do Atlético-Guinês pelo elenco. E, enfim, nível de investimento muito menor que os outros times aqui. Como, por exemplo, Atlético-Panense, Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Enfim. Foi realmente uma campanha excelente. E a gente meio que tá garantido ali no G4, né? Então, cara. O El Paiasso fez gol. Tem 12 gols aí em 37 partidas. 4 assistências. A gente vai fechar esse Brasileirão agora com 2 jogos. O primeiro contra o Cuiabá e depois contra o Flamengo. Ó, título da liga fora de alcance. Não teve o que fazer, né? Infelizmente. Deixa eu ver aqui o plano de jogo. Ah, o time tá atinindo pra ir pra esse jogo, hein? Bora enfrentar o Cuiabá, então. Rapaz, vamos pra cima, hein? Tá valendo. Tô olhando pro meu controle que do nada ele tá pagando, mano. Espero que não suje nenhum problema. Ó, o Atlético já vindo aqui pela ponta. Boa bola. Calma. Segura. Fazer o passe atrás. O time procura espaço. Tá vindo a marcação. Vamos girar aqui. Boa. Vem o time. Ó, jogado do Atlético-Guinês. Pode bater a batida. Vai de rebote. Afasta a zaga. Vocês veem, né? Como o time tá jogando, mano. Jogadaça. Faz o passe mais longo. Ó, Lucas. Já toca. Boa bola. Pode vir a tabela. Bolão pra fazer. Pode bater. Bateu. Gol. Que golaço. Pela jogada, né, mano? Tabela simplesmente sensacional. Gol do Atlético-Guinês. E o Shailo aproveita. Ó, se liga. Tabelinha. A gente gira, toca. Ele devolve. Ele passa. A gente envolve ali quatro jogadores do Cuiabá. E o Shailo bateu bem também. 1 a 0. Que bolão. Já tô fechando o meio, hein? Vai, vai. Briga, briga, briga. Bateu. Ai, 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 mano. Será que a bola pegou em mim? Não, a bola é nossa. Vem marcado. Protege. Soltar. Ai. Adiantou demais. Falta. O Júlio manda seguir. Já vai fechando dois na marcação. Conseguiu sair jogando. Boa recuperação. Que nada. A bola ficou com eles. Ih, olha. Vai chegando a batida. Aí, tomamos. Cara, que gol doído, hein? Uma bola que a gente perdeu aqui no ataque. Não foi eu que perdi. Foi o nosso companheiro ali. Mas, cara, foi um contra-ataque fatal, né? O que tem mais tristeza é que teve duas vezes que a gente quase pegou a bola. Só que a gente ficou sem a bola. E aí, o André marca. André balada. É, rapaziada. Tudo igual. Jefferson. Fazer um passo aqui. Ele devolve. Conseguimos driblar. Traz para o meio. Driblou mais um. Acho espaço. A batida pegou no zagueirão. Linda chegada. É, rapaziada. Vamos lá. Para o segundo tempo. A gente quase... Não quase balançou as redes porque a bola não chegou aí no gol, né? Mas a gente fez uma jogada linda no finalzinho do primeiro tempo. Vamos tentar fazer mais dessas. Foi muito bonito. A gente foi driblando. Lá vem o time. Bola para o outro lado. Muito forte. Boa bola. Opa. Opa, foi falta. Camisa 4. Chegou pesado, mano. É, eu ganho até cartão amarelo para ficar ligado. Ó, nota que eu domino a bola. Na hora que eu boto, faço a proteção. Ele nem acerta a bola, mano. Só acertou a perna. E ainda tem a cara de pau dizer que não foi nada. Bola vem para a entrada. Eu vou tentar ajeitar para alguém. Mas não consegui. Fazer o passo aqui do lado. Boa jogada. Lá vem o time. Abatida. Nossa, a jogada foi rápida e foi linda, né? Mas o chute foi mal. Bora, Atlético. Vai que dá para fazer. Vai passar aqui. Boa bola. Ah, ele parou de correr, mano. Vai acabar a partida. Nossa, deu um toque agora o Shailon. Vou te contar, hein, mano. É, infelizmente. Já poderia ter acabado. Acabou. 1x1. Não sabemos com a vitória. A gente conseguiu jogar bem o primeiro tempo. O segundo tempo do Atlético não foi bom, né? Foi a penúltima rodada brasileirão. A gente chega ali a 70 pontos. O Atlético Mineiro vai para 79, né? Grande vantagem para o segundo colocado. E aí atrás a gente tem Atlético Paranense e Flamengo. Agora vou ver lá o Z4. Tá. Pera lá. Ó, todos têm oportunidade de sair ainda, por incrível que pareça. O Santos tem 35. Não está rebaixado ainda. Falta uma rodada, mano. Se o Santos vencer e acontecer uma combinação de resultado, ele pode chegar até na 16ª posição. Só para vocês terem uma ideia. Então a briga ali está entre o 16º ao 20º. Que doideira que está essa zona de rebaixamento. O Fortaleza tem como... Todos ali, mano. Todos ali tem como sair. Só quero ver que vai rolar então aí na última rodada que está uma doideira a zona do rebaixamento. A gente chegou a 5 assistências. Com a assistência que a gente fez no jogo passado. E vamos fechar esse brasileirão agora na última rodada contra o poderoso Flamengo. Deixa eu ver aqui, ó. O time está descansadinho. Ó, o Flamengo vem com o Bruno Henrique, mano. Voltou de lesão. Está jogando centroavante. Everton Ribeiro na direita. O Oscar aqui de meio campo ofensivo. Pulgar de volante com o Vidal. O Arrasca lá de SA. Ayrton, Davi Luiz, Rodrigo Caio jogando. Mateuzinho, né? E no gol o Diego Alves. Diego Alves no gol então. Tem no banco Pedro, Gabigol, Marinho e Cebolinha. Uma pá de gente boa. E bora lá fazer a nossa última partida do Brasileirão. 2022. Está valendo. Está valendo a última rodada do Brasileirão. Seria da hora se despedir desse Brasileirão com o gol, né? Foi um Brasileirão muito especial para o Atlético. Pela campanha, né? Segundo colocado. E também para a gente. Porque é o nosso primeiro ano de profissional. Está ligado? E a gente fez um bom Brasileiro, mano. A gente começou aí perdendo muito gol. Mas depois a gente se encaixou. E conseguimos aí fazer um bom campeonato no final das contas. E lá vem o time. Colocou. Vai bater. Bateu. Pegou o goleiro. Que defesa. Jogada linda do time. Sempre quando vem com esses passes aí, mano. O time é muito envolvente. Olha o passo. Agora eu não posso reclamar, não. Que bola. Ele bateu de esquerda, né? E aí o Diego Alves foi muito bem. Descanteio. Vem jogadinha curta ou longa. Jogadinha curta. Que isso? Que isso? Bola é nossa ainda. Segue. Vamos bater de esquerda. Batida forte, Diego Alves. Poderia ter ajeitado para a perna direita, eu acho. O Flamengo vai dando muito espaço aqui para a gente. Vamos fazer já o passe aqui do lado. Lá vem o Atlético. Para cima do Flamengo. Quase que o Bruno Henrique roubou a bola. Flamengo fechadinho agora. Flamengo fechadinho. O Atlético tenta achar espaço. Dominou mal. Nossa senhora. Domei muito mal. Muito mal. Vamos passar lá. Cara, deu certa a jogada. Não sei como. Pode bater. Demorou. Bateu. Que defesa do Diego Alves. Vou brigar com o Rodrigo Caio aqui. Chegamos na frente. Tentou fazer aqui a falta. Vamos passar. Boa bola. Bola ainda é nossa, eu acho. Vamos ver. Tira Ayrton Lucas. O Atlético não deixa o Flamengo jogar. Final de primeiro tempo. 0x0. A gente dando realmente aí um vareio no Flamengo por enquanto. O Flamengo não viu a cor da bola. Faltou a gente fazer o gol. Isso pode custar caro. Se o Flamengo dá uma melhoradinha aqui, pode ficar perigoso o jogo. E eles até vencer, mano. Cruzamento. Olha o Bruno Henrique aí. O Asi marcou. Voltou para ele. Duas vezes e salva o nosso goleirão. Escanteio. Para ele. Davi Luiz na bola. O goleiro saiu bem. Será que rola um contra-ataque? Vai ficar com eles. Opa. Vai, vai, vai. O Vidal dormiu. Eu saí com ela. Vamos para frente, pô. Tem no meio aqui. Boa bola. Lá vem o time para o contra-ataque. Tapinha boa para o Shailon. Lá vai ele. Vai cruzar. Cruzamento na trave. Jogadaça do time, mano. Contra-ataque de manual. Olha o passe. Olha o cruzamento. Tudo foi perfeito, mano. Cabeçada que não foi tão boa. Já estou aqui para o passe. Esperei passar aqui. Boa bola. Virou aqui. Quase. Estamos com ela ainda. Estamos com a bola ainda. Cruzamento. Cabeçada. Diego Alves. Está valendo. O que é isso? O cara meteu um calcanho na bola, mano. Do nada. Defesaça. E olha se o Jorginho passa para mim, mano. O 99 e eu ali pedindo a bola estava com o gol aberto, cara. Não tinha ninguém me marcando. Mas acabou errando o passe. Olha o Oscar carregando com liberdade. Ninguém fecha. Nossa, que sorte. Dá o Varela. Com a bola. Levou. Rapaz, acho que a gente vai tomar. Nossa, que defesa. Davi Luiz bota na área. Tira. Vai ficar com o Vidal. O gol vai para fora. A gente vai para fora. O Flamengo tenta uma pressão no final do jogo, mano. Tira daí. Vai sobrar para os caras de novo. Perdeu. Vamos lá. Rodrigo Caio. Segurei. Esperar o cara passar aqui. Ai, eu não olhei no mapinha. Não vi o Bruno Henrique chegando. Pensei que eu estava tranquilo. Final de partida. 0 a 0 contra o Flamengo. O time sai aplaudido pela torcida, pela campanha. Foi realmente muito acima do esperado. E os jogadores saem abraçados aí, né? Sai de boa, né? O clima da partida aí realmente era meio que de férias. Bom, então... Nossa, o Atlético Mineiro já estava de férias, mano. Somou de 4 a 0 do coxa. Vamos ver a zona de rebaixamento. Primeiro aqui em cima. Então, o Galo campeão 79. A gente termina com 71 pontos, né? Eu acho que realmente é uma campanha histórica. O Atlético-Guaniense tem aí 71 pontos, 18 vitórias, 17 empates. Só 3 derrotas. Foi o time que menos perdeu, né? Perdeu só 3 jogos. 25 de gols feitos. Só 6 que a gente tomou no campeonato inteiro. Não é possível, mano. A gente só tomou 6 gols no campeonato inteiro num sábado 19. Tô chocado. E o Santos caiu. Santos cai para a segunda divisão. Fortaleza, Cuiabá e Ceará. Ah, o Curitiba acaba se escapando da zona de rebaixamento. É isso. O coxa se escapou. Terminamos a temporada com 12 gols, 5 assistências e 39 jogos. Também a pontuação média de 6,7. Então temos aqui a seleção do Brasileirão. E olha só, a gente ganhou esse prêmio. A gente sai no time da temporada. Só para vocês terem uma ideia, galera que joga FIFA, é como se a gente ganhasse uma cartinha TOTS. Como se a gente ganhasse uma cartinha TOTS, seleção da temporada. Muito bom. Então, o Hulk, Lucas, Nacho Fernandes, Arthur Vidal, eu ia falar Flamengo no nome de jogador. Fernandinho, o Prachedes ali, Rafinha, Davi Luiz, Gustavo Gomes, Guilherme Arana e Everton. Então só um jogador do Atlético-Oinense. Achei meio chato isso aqui, né? Poderia ter mais. Pô, a Zaga só tomou 6 gols? Então meio errado isso aqui. Mas enfim, vamos ver agora o prêmio de melhor jogador do mundo. Mbappé. Ô louco, o Mbappé ganhou o prêmio aqui, hein? Na vida real, o Mbappézinho tá causando. Em segundo lugar ficou o Messi. Em terceiro, o De Bruyne. Então o Mbappé aqui disparado na frente com 873 votos. O artilheiro do Brasileirão foi o Hulk com 16 gols. A gente ficou na quarta posição com 11 gols, né? Em segundo ficou o Elenilson. O Roger Guedes também aparece ali com 12 gols. Na assistência, o Alain, do Atlético Mineiro, fica ali com 11 assistentes. O melhor jogador da temporada do campeonato, na verdade, foi o Hulk. O artilheiro foi o Hulk, líder de assistência, o Alain. E o melhor técnico foi o Cuca. Então o Galo dominou os prêmios individuais. Espiadinha na Libertadores. Vamos ver o que aconteceu. Rapaz do céu, o Flamengo perdeu pro Boca. Flamengo eliminou o Corinthians. E pegou o Boca Juniors aí na final e acabou tomando de 1 a 0. O Boca foi campeão na Libertadores. Caramba. Realidade diferente tem acontecido na América do Sul, que só tem dado final brasileira, por exemplo, né? Então aqui o Boca levou a melhor. O artilheiro foi o Prato do Vélez. E a assistência ficou com o Gomes e também com a Rasca. Gomes aí do Atlético Nacional. Série B. Chegou a hora da verdade pra ver quem vai pra Série A. Vasco da Gama acabou confirmando aqui, né? O acesso, 67 pontos, e foi campeão, cara. Que doideira, né? Na vida real, o Cruzeiro tá sendo... O Cruzeiro já tá praticamente lá, né? Vai ser campeão, muito provavelmente, porque a campanha do Cruzeiro é espetacular. O Vasco tá lutando junto com o Grêmio, mas o Grêmio aqui ficou em segundo também. O Cruzeiro fica em terceiro. E o Sampaio Correio termina aí o G4 e consegue o acesso. O Bahia ficou de fora, tá? O Bahia fica com 58 pontos e fica de fora. Quem caiu? Ponte Preta e Tuano. Operário e Brusque. O artilheiro foi o Bitelo, com 13 gols. Na assistência teve Ricardinho, time que caiu pra Série C. Deixa eu ver os títulos individuais, ó. O Nenê foi o melhor jogador do Brasileirão. O Bitelo, o artilheiro, o Ricardinho e o Maurício Souza. Maurício Souza, o melhor treinador. É ruim, hein? Time da temporada. Tivemos aí Giovânio, Gabriel Poveda, Nenê, Ferreira, Bitelo, Daniel, Romulo, Pedro, Jeromel, Juan Quinteiro. O cara que só faz gol contra na vida real. Guilherme Romão e Rafael Cabral. Então, esse foi o time que ganhou o prêmio da seleção da Série B. É isso, rapaziada. Terminamos aqui a primeira temporada. Foi uma temporada de firmar, né? De se firmar. Essa é a verdade. Conseguimos nos firmar. Saímos na seleção da temporada do Brasileirão. Conseguimos aí fazer um campeonato de recuperação. A gente não começou muito bem. Depois as bolas começaram a entrar no gol. Começou a dar tudo certo. E agora vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada. Será que vamos para um novo time? Vou deixar isso na mão de vocês, tá? Para ver o que vai rolar. Comentem aí. Tô curioso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.